Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, hoje estou com o Vinicius de novo nesse vídeo. Galera, hoje a gente vai fazer um drible do Ricardinho, da seleção de Portugal, o cara que atibou no canhotinho, vai ser um drible de pivô, um drible muito bacana de fazer. Não é difícil, mas também não é muito fácil também não, tem uns detalhes aí para vocês poderem pegar, certo? Galera, antes da gente começar, eu queria pedir vocês para me seguir em minhas redes sociais, Instagram, tá bom? O Facebook lá, vou deixar aqui, vou colocar do Vinicius também, vocês podem seguir ele aí, quem quiser seguir ele, tá bom? No final do vídeo também eu vou falar sobre o Cartola, como é que está a nossa liga aí, Matheus Palinha, você? Matheus Palinha, você? Tá, quem quiser participar da liga aí, procurar lá, ou deixar o nome do time nos comentários. E também vou mandar um salve aí para a galerinha que pediu no final do vídeo, beleza? Bora para o vídeo, é nóis, bora! É nóis! Galera, então vamos para o passo a passo. O drible então seria o seguinte, eu vou estar protegendo a bola da marcação que está aqui, certo? A perna de apoio está protegendo a bola e nisso eu faço um salto e sai do marcador. Então o drible seria o quê? Eu faço, jogo a bola para frente, trago para trás, só que combina um salto com a outra perna de apoio para poder fazer o drible. Então seria o quê? A marcação está aqui, na hora que eu fizer o salto, eu estou enganando para enganar o adversário. Então o adversário vai, certo? Me acompanhar aqui no salto e eu vou voltar para trás, certo? Então, ó, fazendo o drible certinho. Então está aqui, a gente faz um salto e sai aqui, certo? Seria isso. Então agora vamos para o devagarzinho para entender. Primeira coisa, protegendo, certo? Protegendo aqui. Recebi a bola, dominei, deixei a bola. Eu vou levar essa bola para frente com a ponta do pé, ó, leva um pouquinho. Na hora que eu levar a bola, eu vou fazer um salto e já vou trazer de volta para trás. Então tem que ser junto, ó. E trago de volta. Então seria que a bola está aqui, é tudo junto, ó. Um, volta. O salto tem que ser junto. Então na hora que você vai levar a bola para frente, você salta e traz de volta. Lembrando que na hora que você puxar a bola para trás, você não pode puxar com muita força. Se você puxar com muita força, a bola vai sair muito de você. E aí você não vai ter o controle da bola. Então seria o quê? Aqui, ó. Seria curtinho para você levar a bola. Certo? De costas, ó. Protegendo daqui. Saltei. E trago a bola de volta. Tá? O Vinicius vem aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos mostrar para o pessoal. Então aqui, ó. Marcação está aqui. Estou protegendo, certo? A bola está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o salto e voltar. A intenção na hora que está aqui é eu saltar para que o adversário entre e eu gire e faça o saldo dele nas costas. Vamos aqui. Então vai. Sai dele. Certo? Canhoto seria a mesma coisa, né? Estaria aqui, ó. Eu faço o salto e saio ao contrário. Mesma coisa. Eu sou décimo, então eu tenho mais tempo antes de fazer para canhoto. Mas seria a mesma coisa. Tá certo? A gente vai fazer alguns lances aqui para vocês poderem ver. E aí vocês vão observar aí, beleza? É nóis. E aí 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 É isso aí galera Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinho Demissão Obrigadão cara Para a volta aí Galera O drible É simples Mas também não é muito fácil de fazer Então tem que treinar muito Para você poder executar ele Tá bom? Tem esses detalhes Da questão do salto aí Com a puxadinha Junto né Então pratica bastante Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários aí Que eu vou tentar ajudar Eu vou tentar ajudar vocês O máximo possível Ok? Beleza? E agora eu vou Antes de eu mandar o salto Para a galerinha Eu vou para Liga do Cartola aí Nossa liga Vamos ver como é que está o ranking Beleza? Aí galera Vamos para o ranking aqui então Primeiro colocado está sendo Tiaguinho Tiago Tiago Pedro em segundo Rafael César Que é o Rafinha Está em terceiro Rafinha na última Último vídeo que a gente fez Ele estava em primeiro Ramon Romero Diego João Pedro E eu estou em oitavo Vou subir na tabela Luquinha Sidney E João Henrique Até o 20º Aqui está o Alisson Matheus João Lucas Gabriel Cezinha Davi É isso aí galera No próximo vídeo A gente dá mais uma passada Para ver como é que está o ranking Beleza? É nóis É isso aí galera Agora eu vou mandar o salve Aqui para a gente poder fechar Salve aqui para a galerinha Olha Turminha que pediu aqui Mandar um salve aqui para Eva Martins Gustavo Gamer Marcelo Oliveira Um salve para o pessoal de Iturama Iturama Sandro Cota Andrei Caio Rodrigues De Itamoyo Campinas O Lucas Santana E o José Luiz Mandar um salve para o Léo Para o meu câmera de novo O Léo está sempre comigo Me ajudando Valeu galera Abração Fica com Deus Treina bastante É nóis E não esquece de seguir a gente Na rede social É nóis E se inscreva no canal Compartilha com os colegas Com os amigos E vamos crescer Vamos bombar É nóis Fechou? Fechou Outro Allez on